Olha, pessoal, o mês de junho registrou o menor índice de inflação desde novembro do ano passado, puxado pela queda no preço dos alimentos e também dos combustíveis. Alguém sentiu isso? Pois é, o que os números indicam. Os números do IBGE também mostram que os moradores aqui de Porto Alegre são os que mais sentiram alívio no bolso com a desaceleração. Alimentos, bebidas e transportes colocaram o índice de inflação perto de zero em junho, de acordo com o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O trio responde por mais de 40% das despesas das famílias. No caso da gasolina, por exemplo, o preço recuou 2%. Diesel e etanol também ficaram mais baratos em relação a maio. Um pouquinho baixou, sim. As informações não batem com a realidade que você vê na bomba, né? Frutas e o feijão carioca tiveram as maiores quedas de preço entre os alimentos. A banana deu uma baixada, então está valendo. Sete das 16 capitais pesquisadas registraram deflação em junho. A mais intensa foi em Porto Alegre, puxada pela redução da gasolina. Mas nem sempre preço baixo é um sinal positivo. O maior perigo é quando a queda nos preços acontece por longos períodos. O chamado ciclo de deflação pode criar um efeito perverso na economia. Produtos e serviços ficam mais baratos porque as pessoas compram menos para poupar, esperando que o dinheiro possa valer mais no futuro. Não tem uma segurança do rendimento no final do mês, então as famílias seguram seu consumo. O caminhar desse consumo ainda está tímido. No acumulado do ano, a inflação é quase a metade da meta definida pelo governo. Um aspecto importante da queda da inflação é que abre a possibilidade do Banco Central reduzir a taxa de juros para ver, digamos, se a economia cresce um pouco mais. Vocês viram aí na reportagem, né? Nós aqui de Porto Alegre sentimos menos essa questão da alta dos preços. Agora ali, ó, gasolina aqui na capital gaúcha. Quem circula por aqui já sabe, gente. Subiu 50 centavos da noite para o dia o preço da gasolina em vários postos da capital. Como é que se explica isso? Como é que os economistas e também técnicos do IBGE vão explicar mais à frente aí que a capital gaúcha foi a que menos sentiu a aceleração dos preços ou a desaceleração? É uma coisa... Olha, não tem lógica. Não tem lógica. Só tem... A nossa lógica do dia a dia é ir quase que diariamente ao supermercado, fazer economia doméstica, rodar menos na cidade para tentar economizar um pouco de combustível e exigir a nota fiscal desses empresários que da noite para o dia, sem explicação, aumentam em 50 centavos o preço da gasolina aqui na capital dos gaúchos.